A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 18 versículos 1 a 5 e versículo 10 Naquela hora os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram Quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse Em verdade eu vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças Não entrareis no reino dos céus Quem se faz pequeno como essa criança, esse é o maior no reino dos céus Quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe Não desprezeis nenhum desses pequeninos Pois eu vos digo que os seus anjos nos céus Vêm sem cessar a face do meu Pai que está nos céus Meu irmão e minha irmã Deus pensa em nós Deus nos leva a sério É tão bom saber disso No Salmo 90 já havia aquela promessa Dos anjos nos conduzirem E nosso Senhor no Evangelho Colocando em relevo a criança E sabemos que a cultura daquele tempo nem contava a criança Mas ele põe em relevo a criança E diz Os anjos dessas crianças Vêm à face de Deus Tomam conta Em nome de Deus Dessas crianças Daí A certeza que precisa haver em nosso coração De que Deus não nos abandona Que a sua providência Vem conosco Vem conosco Nos acompanha com seriedade E também O convite muito sério A que nós Nos deixemos conduzir pela inspiração do nosso anjo da guarda Que cuida de nós Não como um empregado Cuida de nós Para nos mostrar o caminho E por isso tantas vezes rezamos Santo anjo do Senhor Meu zeloso guardador Se ative e confiou a piedade divina Sempre rege, guarda e governa Ilumine Amém Palavra de vida eterna Amém 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 Legenda Adriana Zanotto